E aí galera, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Júnior e nesse vídeo aqui vamos aí com a simulação de Flamengo e Palmeiras, primeira rodada do Brasileirão 2021. Então quem tiver chegando aí já deixa aquele like, se inscreveu se não for inscrito, bora pro jogo! Hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. O técnico resolveu apostar na tradição e escalou o time em um 4-4-2. Há mais de 50 anos é um esquema a partir do futebol inglês, talvez a última grande lição que o futebol inglês deu taticamente, mas que já foi aperfeiçoado, já foi modificado, já foi esquecido, já foi até adaptado no futebol brasileiro com dois volantes, dois meses e dois ataquetes, mas é de uma maneira muito simples de arrumar uma equipe defensivamente e se você tiver talento principalmente pelos lados e gente que do meio campo pise na área adversária, você pode ter uma equipe bastante fluida, uma equipe bastante ofensiva e até criativa. Começam as emoções deste jogo. Vai marcar! Everton Ribeiro! Que fita linda antes de chocar, se sai do hora de cinema. Subiu e meteu a cabeça na bola! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá pra perder esse gol, não. Jogou por cima, ali no meio. E ele aparece pro corte. Chegou o juiz, o juiz acaba dando uma falta. Aí está o cartão amarelo, foi merecido. Isla. Diego. Patrick. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas. Aplita o árbitro, fim da primeira etapa. Mauro, algum ponto a destacar neste primeiro tempo? Não é Milton, faltou só aquele pequeno detalhe do gol, o golzinho. Começa o segundo tempo. Opa, que beleza! Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Bruno Henrique, metida de bola ali para o companheiro. Tomou a bola na hora certa. Chegou e cortou. Rodrigo Caio. Everton Ribeiro. William Arão. Inverteu o lado da jogada. Luiz. Luiz. Está descendo com tudo ali pela esquerda. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Luiz. Recua agora e vai começar tudo de novo. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.